Se tem um modelo de bolsa que andou ganhando o nosso coração nos últimos tempos, foi quem, gente? Esta belezinha, a bolsinha de palha, em vários modelos, né? Ela saiu da praia, ela deixou de ser uma bolsona grande, até mesmo desengonçada e casual para se tornar um item super urbano e que nos ajuda a construir looks mais elegantes e estilosos. Então seja muito bem-vinda a este vídeo, onde eu vou te ensinar quais são as melhores maneiras da gente usar a bolsa de palha e também como que a gente vai escolher esta bolsa de palha. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dede Leme, sou professora das consultoras de imagem extraordinárias e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver o seu jeito de ser elegante. Então vou colocar esta bolsinha aqui e a gente vai começar a falar sobre a bolsa de palha. Ela foi vista pela primeira vez na década de 70, foi usada pela fashionista Jane Birkin. Jane usava uma bolsa de palha que parecia um cesto e desde então a bolsa de palha conquistou o coração das fashionistas. Mas óbvio que hoje em dia ela está muito, muito mais popular. A gente tem encontrado as bolsas de palha em diferentes modelos, em formatos de cesto, em formatos mais clássicos e estruturados assim como esta minha, em formatos mais arredondados, enfim. Tem bolsa de palha para todos os estilos e também para todos os jeitos de ser elegante. Como você vai escolher a sua bolsa de palha? É o seguinte, uma bolsa de palha já é formada por este elemento, essa matéria-prima que é natural. Então ela já se torna algo mais casual, mais despojado. Mas à medida que você vai incrementando com elementos mais sofisticados, como por exemplo o couro, ela pode se transformar em uma bolsa um pouquinho mais arrumada, um pouquinho mais sofisticada. Então a minha dica para você, se você ainda não tem uma bolsa de palha, é investir em uma bolsa de palha que tenha a alça que pode ser em couro, que tenha as fivelas em couro e que também tenha o metais. Isso tudo vai contribuir para o estilo da bolsa e vai deixá-la com uma carinha mais urbana, com menos jeito de praia. Você entendeu? Mais ou menos por aí. Uma outra coisa legal que a gente tem que observar é que ela tem diferentes tamanhos. Uma bolsa média, não muito exagerada, vai ser muito mais fácil da gente usar e combinar, mais delicada. Vai chamar menos atenção. Opte por modelos médios e menorzinhos. Eles ficam mais fashionistas e vai tirar aquela cara de bolsa de praia. Primeira coisa também que você tem que saber agora que a gente já está entrando nos looks. Como eu já te falei, a palha é um material natural. Então para o look criar uma conexão, a gente encontrar uma harmonia, é necessário que a gente combine com outros elementos também naturais. Quais elementos podem ser? Podem ser os tecidos, por exemplo. A gente pode combinar bolsas de palha com roupas em linho, em algodão. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. Ou até mesmo elementos de estilo mais despojados, como um tênis que é mais informal. Ou até mesmo uma rasteirinha em couro. Então tenha em mente que sempre que você quiser usar a sua bolsa de palha, um desses elementos precisam estar presentes. Porque aí você vai conseguir construir um look mais harmônico. O exemplo disso é, você pode montar um look de bermuda ou short em alfaiataria, que pode ser em linho, se for em linho melhor. E uma camiseta em algodão. Nos pés pode colocar uma rasteirinha ou um tênis, vai ficar super legal. Pode fazer a variação também da calça jeans com a camiseta e a bolsa. Calça jeans, uma camisa de linho e a bolsinha. Também vai super combinar. Ai, Dedê, mas eu posso usar com alfaiataria? Claro que você pode. Se a sua alfaiataria for em linho, é melhor. Você já vai criar uma conexão. Se não for, você pode fazer o seguinte. Use a sua calça em alfaiataria, num tecido sintético, que não é linho, não é um tecido natural. E traga na parte de cima um elemento mais despojado e mais natural, como por exemplo, uma camiseta em algodão. Resolve a questão. Pode combinar com vestidos de linha e rasteirinha, vestidos de algodão e sandália de salto, sem salto. Fique livre para criar. É interessante também, para você trazer essa atmosfera mais despojada, você pensar, inclusive, no jeito do seu cabelo, no styling do seu cabelo. Então, quando for usar uma bolsa de palha, não precisa estar com o cabelo muito certinho. De repente, você faz um coque mais despojado, coloque um óculos escuro, vai ajudar bastante. E tem uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, mas eu vou falar agora. Existem bolsas de palha que tem o couro, mas às vezes tem um couro tingido, colorido. Ou é uma bolsa de palha que tem os aviamentos, de repente, em acetato ou coloridos em neon. Olha só, para sua bolsa de palha ficar mais elegante, prefira essas que combinam, por exemplo, com a minha. Olha, deixa eu mostrar ela toda aqui para vocês. Ela é uma bolsa de uma modelagem bem clássica, tá? Toda de palha. E eu tenho duas formas de usar. Ou eu posso usar assim, segurando na mão, ou eu posso usar a tiracolo, na transversal. E o legal é que ela tem essa alça mais larga em tecido, deixa a bolsa bem casual. Mas ela tem esses detalhes aqui em couro, olha. Que bacana. Então, quando você for escolher, pense nesses detalhes, porque vai deixar a sua bolsa de palha mais elegante e mais fácil para você combinar nos looks do dia a dia. Agora, minha maravilhosa, eu quero saber. Você curte bolsa de palha? Não curte? Este vídeo te ajudou? Não te ajudou? Comente aqui. Eu quero saber a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo.